No vídeo que você está vendo agora eu vou te ensinar a fazer essa geleia de frutas vermelhas maravilhosa e essa receita serve para fazer geleia com qualquer tipo de polpa de fruta meu nome é Roda e sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho e hoje eu quero trazer para você essa versão bem comida de verdade sem adição de açúcar de geleia para acompanhar os pães que a gente posta aqui no canal ou para acompanhar outras receitas ou mesmo para acompanhar essa maravilhosa receita de cheesecake que eu vou te ensinar a fazer no vídeo daqui duas semanas então chega de falar, vamos para a receita então fazer nossa geleia de frutas vermelhas caseira é muito fácil no caso aqui eu estou utilizando polpa de fruta congelada é 100% polpa, sem aditivos, sem açúcar então serve perfeitamente aos nossos propósitos no caso eu tenho uma mistura aqui de amora, framboesa, morango e açaí você poderia utilizar por exemplo somente morango, somente amora, somente framboesa para fazer a geleia do seu sabor preferido porque na verdade só vai variar o sabor o modo de preparar é o mesmo que é o seguinte, a gente vai precisar derreter as nossas polpas aqui e depois que elas estiverem derretidas a gente vai ter que acertar o ponto da geleia simples assim claro que você poderia fazer a geleia a partir das frutas em si só que nesse caso aqui é mais fácil e até mesmo mais barato de fazer então eu já liguei o fogo aqui, fogo baixo e vamos esperar nossos tabletes de fruta derreterem agora é tudo uma questão de acertar o ponto tá vendo? você vai mexendo e vai deixando a água evaporar e a gente vai reduzindo a nossa geleia até ficar com a consistência desejada você vai ver que ela vai ficar um pouco mais consistente não vou ficar mostrando aqui o processo inteiro esse daqui vai levar cerca de uns 10 minutos você vai mexendo e vendo tem gente que prefere a geleia mais líquida tem gente que prefere a geleia mais consistente tá bom? eu vou mostrar depois a consistência que ficou a minha geleia mas antes, uma dica opcional é pra você acertar o dulçor da sua geleia eu vou usar aqui duas colheres de sopa de eritritol tá bom? é opcional tem gente que prefere a geleia mais azeda você viu que eu utilizei quatro polpas de fruta então duas colheres adicionar mais um pouquinho aqui duas e meia colheres de eritritol praticamente não vou adicionar carboidrato nenhum à geleia e vai deixá-la mais docinha se você prefere a geleia bem azeda aí não precisa nem colocar eritritol você poderia utilizar xilitol poderia utilizar stevia enfim tem link sobre os adoçantes low carb aqui na descrição eu vou mexer, vou reduzindo e depois te mostro a consistência final que ficou como você viu é muito fácil fazer essa receita de geleia tá bom? eu vou deixar a quantidade de carboidratos dela aqui na descrição lembrando que essa é uma aproximação da quantidade de carboidratos mas de toda forma eu acredito que você vai comer tão pouco dessa geleia que não vai assim influenciar muito a quantidade de carboidratos ser aproximada por exemplo, se você usar uma colher de chá pra acompanhar o seu cheesecake vai ter aí seus 4, 5 gramas de geleia vai ter cerca de 1, 2, 3 gramas de carboidratos dá pra encaixar tranquilamente essa receita divina realmente divina ficou ótima essa combinação de frutas nossa, dá pra sentir bem a amora, o açaí morango, a franguesa nossa, ficou muito boa não esperava que fosse tão boa assim essa combinação com açaí e como você pode ver minha geleia ficou numa consistência bacana se você quisesse deixar ela ainda mais consistente você pode deixar mais tempo no fogo eu deixei cerca de 20 a 25 minutos você poderia deixar 30, 35 ou poderia adicionar um pouquinho de agar agar cerca de meia colher de chá ou um pouquinho de goma xantana também meia colher de chá já vai dar uma consistência mais consistente digamos assim também vou deixar na descrição o link pro nosso livro físico que tá com frete grátis além disso tem a versão digital também se você não quiser a versão física e aqui do lado eu vou deixar a receita do nosso cheesecake se ele já tiver saído pra você se não tiver saído ainda volta daqui 15 dias pra isso é importante que você se inscreva no nosso canal tem o tanquinho ali no canto da tela pra você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum vídeo se você já é inscrito deixa o seu like e segue a gente lá no Instagram arroba senhor tanquinho um forte abraço